Parentes e amigos de Carina Francisca Santos da Silva, de 26 anos, passaram amanhã na sede do DHPP. Eles aguardam ansiosos por notícias da empregada doméstica que desapareceu na última sexta-feira. Ela saiu de casa no bairro do Arruda para trabalhar e não mais foi vista. No celular do namorado ficou registrada a última conversa onde a jovem teria avisado para onde estava indo. Álvaro respondeu para ela ter cuidado e depois disso não teve mais nenhum contato. Ela mandou uma mensagem que eu mostrei para vocês de 8h49, 8h44 dizendo que ia trabalhar e quando chegasse lá avisava. Aí até falei, tá certo, cuidado por aí, como eu sempre falo. E 8h49 ela visualizou e respondeu com os amortocons. Daí já não trouxe mais notícia dela. Mas a patroa de Carina ligou dizendo que ela não teria chegado ao trabalho. A notícia provocou desespero na família. Eu saí do trabalho, pedi para sair e fui procurar ela. Fui na casa dela, também não encontrei nada. Fui em hospitais, fui no hospital mais próximo, em hospitais grandes também, em UPA e também nada. A polícia já começou a investigar o caso e conta com a ajuda da população para conseguir localizar Carina o mais rápido possível. Identificamos que houve realmente uma alteração de padrão de comportamento, visto que a rotina dela era ir para o trabalho e ir para o trabalho para a casa. Então houve realmente uma alteração desse comportamento e também até agora não houve contato, não foi mantido nenhum contato com a família. Então por conta disso nós já intensificamos as diligências e eventualmente quem puder colaborar, contribuir com o trabalho da polícia, que o faça passando informação aqui para o DHPP ou então para o disco de denúncia. Por enquanto, a família não tem ideia do que pode ter ocorrido. A gente não tem um foco, são vários focos, a gente não sabe o que aconteceu. O que a gente puder fazer, a gente está aí e se alguém, pelo amor de Deus, que vê ela, comunica a gente por telefone, pelo Facebook, a gente está precisando de notícias, que a gente não tem notícias dela. A gente não tem um foco, não tem um foco.